É difícil viver correndo contra o tempo, tem dias que nada parece dar certo Olho pro lado e não vejo ninguém, pareço caminhar sobre um deserto A vida é vida de fase, me tira do sério, me traz frustração, me joga pra baixo Mas sei que no fundo tudo isso que vivo é uma lição Ai, faço uma carta pra te agradecer, das minhas conquistas, vitórias, fracasso E os acertos me fazem crescer, vou viver a cada dia que passa Um conselho cê dobra o joelho olhando pro céu, esquece de tudo, do mal desse mundo só sendo fiel Aí eu caio na real, saio do mundo irreal, quando deu ruim tava sozinha lá Hoje deu bom falar, dor quer julgar, mas sigo na fé só querendo ser eu Faz o teu corre que eu faço o meu, eu já chorei, eu sofri, aprendi E mesmo assim não deixei de sorrir, toma meu Deus essa carta pra ti Ó Deus, tô escrevendo essa carta pra te agradecer De como a vida eriza nos 28 é bom viver Dormir sorrendo mesmo sabendo que o dia pode não nascer, pode não nascer Faço uma carta pra te agradecer, das minhas conquistas, vitórias, fracasso E os acertos me fazem crescer, vou viver a cada dia que passa Um conselho cê dobra o joelho olhando pro céu Esquece de tudo, do mal desse mundo só sendo fiel Aí eu caio na real, saio do mundo irreal Quando deu ruim tava sozinha lá, hoje deu bom falar dor quer julgar Mas sigo na fé só querendo ser eu, faz o teu corre que eu faço o meu Eu já chorei, eu sofri, aprendi, e mesmo assim não deixei de sorrir Toma meu Deus, essa carta pra ti Oh Deus, tô escrevendo essa carta pra te agradecer De como a vida é linda e é bom viver